Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo, e hoje eu quero dar uma olhadela em Runescape 3, esse que é a terceira interação de um dos MMOs mais antigos mantidos até hoje. Runescape é de 2001, são 12 anos desde então. Sem contar que ele é um dos maiores MMOs também já existentes, ele entrou por Guinness, com acho que mais de 200 milhões de jogadores registrados. Lembrando que são registros, nós estamos falando de um jogo que é gratuito, e esse aqui continua gratuito, né? Pois é, eu quero mostrar um pouquinho desse jogo, meu conhecimento sobre Runescape é bem limitado, então eu vou tentar falar das coisas que eu sei, posso errar muita coisa e por isso os experts me corrijam aí nos comentários. Olha, a grande inovação de Runescape mesmo, até onde eu saiba está nos gráficos, o jogo suporta HTML5, mas a versão de Java também está bem mais bonita do que a do Runescape 2, bem mais mesmo. Olha aqui, essa que eu estou jogando é a versão HTML5, ela não está rodando muito bem aqui no meu PC, tem todos os problemas de navegador, plugins e não sei o que, então aqui está rodando 15 FPS, não sei porquê, mas vamos ver se mudando de área que muda. Mas a gente tem sombras dinâmicas aqui no jogo, a gente tem anti-aliasing, nós temos bloom, nós temos vários efeitos de um jogo moderno, mas mesmo assim a engine do jogo é feita para rodar em uma torradeira, se for preciso. Runescape é aquele jogo que roda em qualquer PC mesmo, você pode não ter placa de vídeo, pode não ter nada que você consegue jogar, mas os gráficos melhores mostram que eles querem atender também as pessoas que melhoram o PC ao longo do tempo, fazer o jogo ficar mais bonito. Eu sei que está acontecendo algum tipo de guerra, tem dois deuses aqui jogando uma espécie de um Kamehameha, então tem um cara de gelo contra esse cara de fogo, está inclusive acontecendo um evento de guerra que você pode participar, mas não é isso que eu vou fazer não, eu recém saí da ilha de tutorial onde eu aprendi crafting, um básico de combate e tudo mais, agora nós vamos fazer umas quests. As quests aqui são pegas, você vê, aqui tem tipo uma lista, nossa que está todo bugado, aqui apareceu então, tem tipo uma lista de quests, tem aqui, algumas quests eu acho que são disponíveis para todo mundo, outras você tem que pagar mensalidade para você poder ter acesso, vamos fazer essa aqui, The Blood Pact, eu acabei de achar o NPC que me dava ela, essa mulherzinha, eu acho que ela mandou entrar nessa catacumba aqui, vamos lá, vamos mandar alguns bichos, vamos falando, eu acabei de sair da ilha de tutorial, onde eu vi o crafting do jogo, pescarias, muitas coisas assim que estão bem parecidas com o que eu lembro do Runescape 2, nós estamos falando de um jogo que tem bastante foco nessa parte de crafting, mas ele sempre, Runescape sempre teve umas quests muito engraçadas, muito malucas, no caso do tutorial também, eu fiz uma quest, eu tenho que fazer uma torta para dar dor de barriga num cara lá, foi bem legal de fazer, então vamos ver essa aqui, não fiz um impacto de sangue com não sei o que, não tem voice set, como você pode ver, as músicas desse jogo, eu acho que são uma das melhores músicas que eu já vi em MMO, eu sei que eles pegaram as músicas do Runescape 2 e orquestraram elas por completo, tem umas músicas muito legais, espero que algumas toquem aqui nesse vídeo, então, tá, blá blá blá, tá bom tia, então Active Task, The Blood Pact, eu posso fazer, tá, falei com a Xenia, eu já falei com essa tia, então tá joia, deixa eu fechar essa tela aqui, aí você pode conversar, let's get on with this, né, meu cara é um arqueiro, acho que ele vai se dar bem, vamos ver aqui, vai tio, acerta, o que que aconteceu? I'll follow you, but eu vou sair do combate, tá joia, é isso que você devia ter feito desde o começo, melee combat, não, I can't handle this, pode deixar que eu ataco aquele cara lá, você vê que as animações ainda não estão as melhores do mundo, mas estão bem superiores a do Runescape 2, onde eu lembro, a jogabilidade é por cliques mesmo, não tem WSAD, eu não sei se dá pra configurar isso, mas por default vem os cliques mesmo, Yes, now die! Você tem algumas perguntas pra fazer? Você quer que eu conte todo o plano maléfico antes de eu morrer? Não, apenas morra! Defeat the Ranger, deixa eu ver se ele deixou algumas coisas aqui, ó, tem esse bichinho aqui que tá me seguindo, Baby Troll, é uma espécie do meu Super Patch, como é que dá pra fazer nessa... nossa, esse mulherzinho, como é que você ativa algumas das minhas skills? Eu tenho três aqui, não, eu não lembro qual que é direito a condição de ativação delas, vai, mata a tia! Defeat the Mage! E agora vamos ativar isso aqui, é tudo muito simples nesse jogo, nós não estamos falando de World of Arcade, esse é um MMO que ele foi feito pra ser extremamente acessível, não só em questão de computador, mas também de lugares, eu quero ver, agora com HTML5, que eles estão saindo de Java, eu gostaria muito de ver esse MMO em tablets, eu acho que lá seria uma plataforma perfeita, mas eu entendo completamente, você fala, time for to die! Não só o cão... Oh meu Deus! Speak to me if you need any help! Tá jóia! Opa, mudei a telinha só pra ver se... tava direitinho... Aliás, a gravação desse jogo aqui pra mim tá meio estranha, A tela cheia não tem a opção, porque... É... Pelo jeito é uma opção só pra... Pra quem paga, você jogar em tela cheia em resoluções maiores, então essa resolução que tá aqui, eu acho que é 800x600, não sei, em HTML5 não dá pra escolher, na versão Java dá pra escolher, eu não saberia te falar, mas eu sei que na versão de Java, você não pode mudar a resolução, nem jogar em tela cheia, a não ser que você pague. Olha aqui, Let me go! Shut up! My name is Zefmeister, I am an adventurer! Nossa, que frase terrível de falar, eu sou um cara que faz aventuras. Nossa, esse tio aqui parece... Ah, não, levou, 94 de dano ali no meu arco. Então, a gente vai fazer essa aventura, vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho de craft também, uma boa parte do tempo que você vai passar nesse jogo é... pegando coisas no chão, pescando, e transformando isso em itens. Time for you to die. É a questão que tem em todas, né? Deixa eu ver o que tem nessa tumba. É a tia aqui. Mas tem vários desafios legais, dungeons nesse jogo. É... Tem uns chefes que eu cheguei a ver algumas screenshots, coisas assim. Assim, na ideia screenshot fica bem legal, né? Mas já acabou a missão? Foi muito fácil. Você salvou minha vida. Thank you. Is there a reward for this? Muita gente fala que as quests de Runescape são quests legais mesmo, de verdade. Aquelas bem estilo old school. E... Eu lembro algumas quests de Runescape 2 que eu fiz. É bem esse estilo mesmo. E pelo jeito as do 3 continuam do mesmo estilo. Ganhei um staff, tia. Você está vendo que eu uso um arco? Eu sou um arqueiro. Por que você me deu um staff? Eu acho que eu vou ir agora. Foi triste, Xenia. Então eu ganhei aqui em quest point. Ganhei a espada dele. Vamos ver aqui no meu inventório. Soltou até umas estrelinhas. Então aqui tem um arco aqui. Deixa eu ver se ele é melhor que o meu. É tudo muito lagado a interface. Se não se... Nossa, cara. O que você está fazendo? O cara foi andar lá para o que eu fundou. Tem um monte de peixes aqui que eu posso usar para recuperar meu life. Tem, eu acho que... Aqui um Amit Pie que eu também posso usar. Tem várias coisas aqui no meu inventário. Eu estava nem sabendo. Deixa eu até abrir isso aqui. Small Cash Bag. Abrir. O que é isso aqui? Wear 11. Bronze Zamorianca Token. Deixa eu equipar isso aqui também. Tem um machado. Esse machado, pelo que o tutorial falou, serve para dar XP na hora que eu me nela. Faço algumas coisas. Mas também é só para pessoas que pagam a mensalidade. Note esse padrão. Aqui tem os peixes cruz que eu tenho que cozinhar. Tem uns ratões que a gente pode matar também. Mas agora a gente pode procurar fazer outras coisas. Então tem mais quests aqui no jogo. Eu posso encontrá-las através daquele menu. Ela anda aqui nesse jogo. Não é um jogo Temia Park. Um dia ele vai ficar me guiando para o que eu tenho que fazer do próximo. Tem também achievements que eu posso fazer. Challenges. Coisas do tipo que eu posso colocar o track. E losers. Something didn't quite go to plan. Nossa senhora. Vamos dar um refresh aqui na página. Mas pelo jeito está meio bugado esse jogo. Vamos lá. Vamos entrar na tela de novo aqui. Preloading World. Eu vou até a linha de começo aqui. Que ela ficou bem bonitinha. Vou digitar minha senha. Rapidinho. Vou colocar um quadrado aí para vocês não verem. Então aqui na tela de seleção. Eu posso escolher outros mundos também. Se você não quiser jogar no mundo atual. Tem alguns mundos que são gratuitos. Outros mundos para membros. Você pode controlar por ping. Infelizmente esse jogo não tem servidor brasileiro. Tem servidores de vários países que você pode escolher. Então você vem aqui no World Select. Tem muita coisa aqui. Free members. Então tem alguns servidores aqui mais para baixo. Tem da Suécia. Tem muitos servidores dos Estados Unidos. Mais nada de servidor no Brasil. Apesar de que a página desse jogo está traduzida para português brasileiro. Tem uma versão português brasileira. Eu acho curioso. Talvez eles façam uma versão então no futuro. Alguma coisa do estilo. Tá. Vamos continuar a nossa mega aventura. E outros detalhes sobre esse jogo. Ele é muito parecido. Tem muitas características. Mais Old School. Me lembra muito de Ultima Online. É um RPG que foi feito. As bases dele foram feitas mais ou menos na época. Né. Runescape 1. O Ultima Online. São jogos. É. Ali de. Eu não lembro se o Ultima Online é de 2000. 2001 também. Mas é mais ou menos. É. Em torno desses anos. Então tem alguns elementos de comuns. E todos esses elementos foram trazidos. Até aqui. Já que. Eles são responsáveis pela grande parte da popularidade desse jogo. Vamos fazer alguma coisa interessante aqui. Vamos abrir esse mapa. Se abrir o mapa. Acho que ele também vai carregar. Nossa. É tudo extremamente lento aqui. Né. Nossa senhora. Tela super preta. Então ele vai abrir. A gente pode dar uma olhada. Aqui tem uma arena de duelos. Tem algumas coisas pra cá. Crafting Guild. Bem. Eu tô bem. Onde? Vamos. Vamos tentar aventurar algumas áreas. Vamos tentar sair desse lugar aqui. Vai. Deta M. Sai. Sai. Não joga esse jogo se você estiver impaciente. Pelo amor de Deus. Ai. Sai do mapa. Nossa senhora velha. Vou apertar o X ali. E é um lag extremo. Nossa. O que aconteceu com o jogo? Pelo amor de Deus. Ah. Agora voltou ao normal. Nossa senhora. Eu quero saber que esse chifre. Então. Ah. Ah. É a facção que eu escolhi. Tá certo. Teve uma hora que eu escolhi uma super facção. Mega lag. Assim que eles. Eu acho que o servidor de membros não é tão lagado assim não. Eu acho que isso aqui é coisa de servidor gratuito mesmo. Vamos encontrar. Então você pode upar aqui e continuar matando os bichinhos. Eu posso vir. Oh. Posso conversar com o Kendo de Camelo. Vamos ver o que ele é. Ai ai. Você pode pescar. Cadê? Vamos achar um lugar para pescar. O que que tem uma bandeirinha ali no mapa. O que que tem uma bandeirinha ali no mapa. Vamos ver aqui. É. Dá uma olhada num bom guia de como começar a jogar. Onescape. Seus primeiros passos e tudo mais. A gente pode vir aqui. Ó. Um quest point. Que 500 TV XP. Onde é que começa Esse quest O journal Qual que é o NPC que começa Então você tem que achar Esses NPCs, né, eles não aparecem no mapa Não Nossa Vira pra lá, cara Pelo amor de Deus Vamos tentar procurar esse cara Mas eu não vou prolongar esse vídeo Não vou prolongar o sofrimento de vocês Deve estar muito triste Assistir isso aqui Da mesma forma que É muito triste ver esse jogo No Nescape você tem que Ter alguns amigos Ver alguns tutoriais Não ficar perdido igual eu Pra tentar aproveitar um pouquinho de jogo Tô falando, se você tem um tempo pra jogar Uns MMO estilo Ou Guild Wars 2 Não tem porque você Investir Jogar no Nescape Mas Se o seu computador é uma torradeira Talvez esse é o único jogo que chegue a rodar Tem uma seta apontando pra lá Nossa, que leg Velho, não tem um dar não Tá muito horrível essa versão do HTML5 Eu vou ficando por aqui Agradeço a sua visualização Esse vídeo foi absolutamente terrível Mas esse foi o Nescape 3 Então você pode jogar de graça lá no site Runescape.com E como sempre, se você gostou do conteúdo Não deixe de curtir o vídeo E também de se inscrever no canal E também de se inscrever no canal E aí E aí Obrigado.